Batuqueiro, olha onda, não vá se atrapalhar Batuqueiro, olha onda, não vá se atrapalhar Seu grunto é fóssil, peito arrepia Seu barco baloneta, não vá se atrapalhar Oi, batuqueiro, olha onda, não vá se atrapalhar Seu grunto é fóssil, peito arrepia Seu barco baloneta, não vá se atrapalhar Seu grunto é fóssil, peito arrepia Seu barco baloneta, não vá se atrapalhar Hoy, batuqueiro, olha onda, não vá se atrapalhar Eu grunto é fóssil, peito arrepia Chega no D nada e foco no chão O sangue é doido, salmigo é o mar Arraia que é minha oção Tudo no mar, tudo na boca do mar É na zona de um mar É na zona de um mar É na zona de um mar Tudo no mar, tudo na boca do mar É na zona de um mar Tudo no mar, tudo na boca do mar Eu vim acelera no mar Meu Deus que será de ser Eu vim acelera no mar Meu Deus que será de ser Eu vim acelera no mar Meu Deus que será de ser Eu vim acelera no mar Meu Deus que será de ser O marco de Porto Rico Começou a estremecer O marco de Porto Rico Mas o barco de Porto Rico começou a estremecer E o barco de Porto Rico começou a estremecer E o verde e o peneiro Dona Maria e o peneiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro E o verde e o peneiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro Porto Rico tem parte que balança o mar inteiro Porto Rico tem um poder real Porto Rico tem um poder real Quando joga na lua, para a nação Quando joga na lua, para a nação Porto Rico tem um poder real 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 Obrigado.